Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje a gente aqui vai falar do tema da redação da Fundase, do tema que foi a prova da Fundase que aconteceu no último dia 6. Vamos lá. Ele pedia para a gente discorrer acerca dos pressupostos epistemológicos da atual política de drogas, de sua relação com a guerra às drogas e com a redução de danos. Então, assim, os primeiros comentários sobre o tema. Eu achei o tema um tanto quanto específico, trouxe um decreto específico, mas depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Mas o tema, apesar de específico, também é pertinente, porque a gente sabe que o público em que vocês vão trabalhar, com essas crianças e esses adolescentes, a maioria já teve contato com drogas, ou já conhece, né, essa realidade das drogas. Então, também é algo muito importante para a gente pensar, né, para a gente refletir e poderia aparecer realmente na prova de vocês sobre essa temática. Até nos nossos estudos, né, a gente chegou a pincelar um pouquinho sobre essa temática, né, mas não foi algo tão específico assim. Mas vamos lá. Hoje eu trouxe alguns comentários, eu trouxe algumas passagens do decreto, do nosso curso, trouxe uma matéria que saiu no site do nosso conselho, e trouxe também uns trechos de um curso que eu fiz do MEC, que tratava dessa questão, né, de álcool e drogas com crianças e adolescentes, só para a gente refletir um pouco o que poderia conter na nossa redação, né. Então, vamos lá começar. Esse primeiro ponto aqui, ele vai colocar, né, que diferentes substâncias com propriedades psicoativas sempre foram utilizadas ao longo da história da humanidade, com finalidades industriais, espirituais, medicinais e de diversão. Ou seja, não é algo novo, né. A gente vê aqui que essa temática das drogas não é algo novo, já é usado muito antes do que a gente imagina para diversos fins, né. Aí esse segundo ponto. Drogas são substâncias psicoativas utilizadas para produzir alterações nas sensações, no grau de consciência ou no estado emocional. As alterações causadas por essas substâncias variam de acordo com as características da pessoa que usa, o tipo e a quantidade de droga utilizada, o efeito esperado da droga e as circunstâncias em quem é consumida. Então, assim, a gente vê aqui que a droga, sem esse contexto, a gente não tem como medir, né, o quanto maléfico ela vai ser na vida da pessoa. Os efeitos, né, as consequências que elas vão trazer na vida da pessoa que usa dependem de todos esses fatores, né. E aqui, o terceiro ponto. Nem todo usuário de droga se tornará um dependente. A maioria das pessoas que consomem bebidas alcoólicas, por exemplo, não se torna dependente de álcool. Isso vale também para a grande parte das drogas. Então aqui, isso é algo que a gente também tem que ter muito claro, né. Que a maioria da população consome drogas, né. Seja o álcool, que é mais consumido socialmente, seja a cafeína, que também é uma droga que é consumida, eu tenho certeza que a maioria de vocês faz o consumo da cafeína, né. Então, assim, não é só porque uma pessoa usa drogas que ela é uma verdade, né. Usa drogas é dependente químico. A gente tem que quebrar um pouco essa perspectiva, né. Aí, continuando aqui, eu trouxe, esse é um quadrinho que eu trouxe do curso do MEC que eu fiz para vocês, que ele é bem exemplificativo, né. Que são os fatores que determinam os efeitos de uma droga. É o tipo da droga, o perfil do usuário e o contexto sociocultural em que aquela pessoa está inserida, né. O que aquela droga representa naquela casa, naquela família, naquele contexto social, naquela comunidade, né. Então, vamos lá para esse ponto aqui. Ao longo da história, substâncias psicoativas ilícitas não foram compreendidas em seu contexto social. tornando-se um problema policial ou, melhor, de segurança pública. Merecendo como principal ação do Estado a repressão. Então, aqui é o que a gente vê, né. Eu acho que na redação de vocês tinha que ter essa palavra-chave, né. A repreensão, a repreensão, essa questão do problema policial, da segurança pública, esse tratamento policialesco, né. que a nossa política de drogas traz para a nossa realidade, né. De você marginalizar esses usuários. Somente, aí voltando aqui ao texto. Somente a partir dos anos 1980 é que a discussão começou a mudar de foco. E que antes estava voltado para o produto, né. Ou seja, voltado para a droga. Agora está centrado nos seres humanos, né. Nos usuários. Entendendo que os efeitos da droga dependem daquelas variáveis que a gente falou no slide anterior. Aí, voltando aqui. Em suas vicissitudes e seus contextos sociais, regionais e culturais. A partir de então, surge uma nova clínica no Brasil denominada genericamente de aceitação voluntária de tratamento. O que seria isso, né. Seria quebrar um pouco aquela perspectiva de que a única saída para quem é dependente químico é a internação, né. Que hoje a gente vê muito. Hoje está muito em alta as comunidades terapêuticas. Que o nosso conselho tem até uma matéria. Eu não lembro se é um documento, se é uma resolução. Mas, enfim, eles têm uma crítica muito grande a essas comunidades, né. Que também vão contra a toda a luta antimanicomial que a gente teve nos anos anteriores. Porque essas comunidades visam esse tempo de internação para que a pessoa fique em abstinência também. Essa era uma outra palavra-chave, né. Para ter na redação de vocês. Que a nossa política de drogas é muito voltada para a política da abstinência, né. A gente vai ver mais para frente. E vamos seguir aqui. Então, retornando aqui, a aceitação voluntária de tratamento. Que se opõe às intervenções impositoras. As quais desconsideram completamente a autonomia e a capacidade de escolha do usuário, né. Que é o que a gente vê que acontece nessas internações, né. Nessas clínicas de desintoxicação. Aí, aqui a gente vai trazer a perspectiva do que seria essa política de redução de danos, né. A redução de danos são princípios e ações que configuram como uma estratégia de abordagem dos problemas com as drogas que não pressupõem a necessidade imediata e obrigatória de extinção do uso de drogas. Seja no âmbito da sociedade, seja no caso de cada sujeito. Ou seja, a redução de danos, ela vai partir do pressuposto que a pessoa não é nem obrigada a deixar de usar a droga, né. Ela vai ver qual é o desejo do sujeito. Se vai ser parar de usar a droga, diminuir o uso. Ou só reduzir o dano daquele uso. A pessoa pode falar, não, não quero parar de usar. É a autonomia dela, né. Não quero parar de usar. Então, assim, pelo menos vamos evitar, né. Que outras doenças surjam em decorrência desse uso. Como, por exemplo, distribuição de seringas, né, pra drogas injetáveis. Pelo menos você vai tentar evitar ali a contaminação por HIV. Ou então, onde é clássico que é aplicado a redução de danos, né. Nesses grupos de tabaco, pra quem quer parar de fumar, a gente vê a clara substituição do cigarro por um adesivo de nicotina. Pra que você equilibre aquele desejo do organismo da nicotina. Então, assim, isso é uma clara política de redução de danos. Né, esses grupos de tabaco que a gente vê que também é aplicado. Apesar de não ser regido pela nossa lei, a gente sabe que no SUS, nos CAPS-AD, nos sistemas de saúde, eles aplicam a redução de danos. Aqui nesse segundo tópico, tem como foco a formulação de práticas que diminuem os danos para aqueles que usam droga e para os grupos sociais com que convivem. Então, foi isso que a gente falou, né. E aqui a gente vai entrar um pouquinho no decreto. Eu trouxe aqui só alguns pontos-chave, né, do que a gente poderia analisar, o que poderia estar na nossa redação. E aqui a gente vai colocar primeiro os pressupostos da Política Nacional de Drogas. Aí busca, o primeiro ponto, né. Busca incessantemente atingir o ideal de construção de uma sociedade protegida do uso de drogas listas e ilistas e da dependência de tais drogas. A orientação central da Política Nacional de Drogas considera aspectos legais, culturais e científicos, especialmente a posição majoritariamente contrária da população brasileira quanto as iniciativas de legalização de drogas. Ou seja, que no próprio decreto ele já coloca, né, que na nossa sociedade hoje, essa discussão de legalização das drogas, a sociedade não está preparada e majoritariamente é contra, né. No segundo, terceiro ponto. Garantir o objetivo à assistência intersetorial, interdisciplinar e transversal a partir de uma visão holística do ser humano, com tratamento, acolhimento, acompanhamento e outros serviços às pessoas com problemas decorrentes do uso, do uso indevido e da dependência de álcool e outras drogas. Ele traz essa perspectiva também da interdisciplinariedade, né. E aí, o último ponto, as ações, os programas, os projetos, as atividades de atenção, o cuidado, a assistência, a prevenção, o tratamento, o acolhimento, o apoio à multa-ajuda, a reinserção social, os estudos, a pesquisa, a avaliação, as formulações e as capacitações objetivarão que as pessoas mantenham-se abstinentes em relação ao uso de drogas, né. Então, aqui a gente vê que o decreto é totalmente voltado para essa perspectiva da abstinência. Gente, eu dei um contra-F, né, nesse decreto, para pesquisar, né, os termos que tinham nele, e em nenhum momento ele cita o termo redução de danos. Nem na lei 11.343, se eu não me engano, que é a lei que institui o Sistema Nacional de Drogas, né, também não, eles não tocam nessa questão de redução de danos. A gente vê que a nossa lei, ela é focada nessa perspectiva da abstinência, né, que é a perspectiva do, da guerra contra as drogas, né, que ele coloca na redação como contraponto para a redução de danos. Então, assim, a gente vê que a nossa lei, apesar de trazer essa questão do trabalho intersetorial, ela é voltada para a perspectiva da abstinência e não para a redução de danos. E aqui a gente vê os objetivos da Política Nacional de Drogas, né, que é conscientizar, proteger a sociedade brasileira dos prejuízos sociais, econômicos e de saúde pública representados pelo uso, pelo uso indevido e pela dependência de drogas. Conscientizar o usuário e a sociedade de que o uso, o uso indevido e a dependência de drogas ilícitas financia as organizações criminosas, né, aqui a gente já vê de novo essa perspectiva policialesca, organizações criminosas e suas atividades, que tem o narcotráfico como principal fonte de recursos financeiros. E o terceiro ponto, garantir o direito à assistência intersetorial, interdisciplinar e transversal a partir da visão holística do ser humano para a implementação e para a manutenção de rede de assistência integrada, pública e privada, com tratamento e acolhimento em comunidade terapêutica, o que eu trouxe para vocês, né, que isso aqui é totalmente contra o que vem remando contra a maré, né, toda a luta antemano-cremial que a gente teve e está na nossa política, está nesse decreto, né, que vai orientar as ações com drogas no país, né, retornando aqui ao texto, acompanhamento, apoio, mútuo ajuda e reexerção social à pessoa com problemas decorrentes do uso, do uso indevido ou da dependência do álcool e outras drogas e a prevenção das mesmas a toda a população, principalmente aquelas em maior vulnerabilidade. Aqui é o que eu falei que eu trouxe para vocês, né, que é uma reportagem que saiu no site do nosso conselho, que é Governo Federal decreta o fim da redução de danos. Aqui, essa é uma reportagem de 2019, né, que é o ano do nosso decreto, então a gente vê que está muito alinhado, né, a postura do governo anterior. Então a gente, só esse primeiro parágrafo aqui que eu acho que é, que já vai trazer, né, o muito argumento do que vocês poderiam ter colocado na redação de vocês. Eles vão colocar que mais um retrocesso na política de drogas. O governo federal assinou nessa quinta-feira, dia 11, decreto em que instituiu a nova Política Nacional sobre Drogas, o PNAD, extinguindo a Política Nacional de Redução de Danos. O decreto põe fim à redução de danos, colocando a abstinência como a única política pública para os usuários, reafirmando a prioridade das comunidades terapêuticas e incentivo ao retorno à lógica manicomial, né, que é tudo o que a gente vem falando, que a nossa política é totalmente voltada para a perspectiva de guerra às drogas, da abstinência. Mas tem serviços de saúde que focam nessa perspectiva da redução de danos, né, como se fosse uma resistência a essa política da abstinência. Aí vocês podem falar, ah, Nátaly, mas eu não li o decreto, eu não tinha conhecimento do decreto, mas a gente tinha que ter conhecimento de como está sendo levada a nossa política de drogas hoje no nosso país. E eu trouxe aqui, se eu não me engano, esse texto, vou até colocar aqui para vocês depois olharem no material de vocês, quem adquiriu o curso, está na página 184, se eu não me engano, que tem no material do professor Alisson, que trouxe boa parte da argumentação que vocês poderiam ter usado na prova de vocês, né, que foi essa parte aqui de amarelo que eu grifei que ele vai colocar, né. Desde suas primeiras formulações no Brasil, a RD, redução de danos, opõe a política de guerra às drogas, que centraliza ações e programas na esfera do consumo de drogas ilícitas, propondo medidas repressivas e punitivas, né. Essas palavras-chave aqui, vocês tinham que ter colocado na redação de vocês, direcionadas aos consumidores e, na melhor das hipóteses, incentivando o tratamento no serviço de saúde com vistas à abstinência, né. De maneira geral, no Brasil, a redução de danos se apresenta como conjunto de práticas de saúde fundamentadas na perspectiva teórica que concebe a existência de diferentes formas de relação do homem com as drogas, nem sempre vinculadas a um consumo problemático, que foi algo que a gente viu no começo do nosso vídeo, né. As medidas propostas visam um conjunto de políticas voltadas para redução de riscos e danos relacionados a todo tipo de consumo potencialmente prejudicial, distanciando-se do enfoque de guerra às drogas. Então, aqui no nosso material, né, tinha boa parte da argumentação que a gente poderia utilizar na nossa prova. Então, gente, voltando aqui para o nosso tema, né, a intenção era não mesmo que o nosso vídeo ficasse muito longo. Então, aqui, né, o que que vocês... Eu acho que não vai ter uma resposta certa, não tem aqui um gabarito que eu diga, né, ah, vocês tinham que ter citado isso ou aquilo, né, tem algumas palavras-chave que eu acho que o examinador gostaria que tivesse na prova de vocês, que foi o que eu assinalei, né, durante o nosso vídeo. Mas a gente tem que esperar qual vai ser o espelho, como que vai ser a correção do examinador, mas era basicamente isso que vocês tinham que ter em mente, né. Não precisava citar nada do decreto, né, bastava ter conhecimento de como está a nossa atual política de drogas, né, que é muito mais voltado para essa, como coloca, né, de guerra às drogas do que a redução de danos. E aí vocês terem colocado um pouquinho o que que significa esse guerra às drogas e o que que a redução de danos visa, né, que é o que a gente trabalhou no nosso vídeo aqui também, tá. Então, pessoal, espero que vocês tenham ido bem na redação, espero que vocês tenham prestado atenção no nosso material, que vocês viram que boa parte da argumentação que vocês poderiam ter usado na redação estava no nosso material. Espero que vocês tenham ido bem e vamos aguardar, né, o resultado, o espelho, o que que o examinador vai vai querer, né, dessa, como resposta, né, e eu espero de coração que vocês tenham ido bem na redação, tá bom? Até a próxima.